Para incentivar empresas brasileiras a vender produtos em plataformas digitais, em especial os pequenos negócios, a Apex Brasil renovou dois acordos voltados à exportação e venda no comércio eletrônico global. Um com o grupo americano Amazon e outro com o chinês Alibaba. Hoje em dia se encontra de tudo no comércio online. E não é exagero dizer que a maioria dos produtos que nós compramos na internet vem da China. Sozinho, o país asiático responde por mais de 50% de todas as vendas online realizadas no mundo. Aqui no Brasil, só em 2021, as vendas do comércio eletrônico tiveram um aumento de 35%, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E para aumentar a participação nesse mercado global, a Apex tem apoiado as empresas que querem expandir os negócios. Uma das medidas é um acordo com o grupo chinês Alibaba, que está entre as principais plataformas de negócio digital. Por meio desse acordo, a Apex, além de oferecer capacitação às empresas, vai arcar com 90% dos custos para os empreendedores interessados em colocar seus produtos no comércio eletrônico global. A ideia é ajudar principalmente as pequenas empresas a exportarem para o mundo. Se ela tem produtos de qualidade, um produto que é competitivo, que tem nichos de mercado para aquele produto no mercado internacional, ela pode exportar também e vai ser muito mais simples para ela exportar via e-commerce do que quando não havia esse canal. A Apex também renovou recentemente um acordo com a americana Amazon, que prevê ações para ajudar empresas brasileiras a exportarem para os Estados Unidos. O Eduardo, que criou a Florides em 2017, uma empresa de vasos para plantas, entrou na Amazon por meio do programa de qualificação para exportação da Apex. Hoje, a empresa já exporta para 15 países e tem uma loja física nos Estados Unidos. Depois que você pega aquele sabor de que você vende até dormindo, então aqui você acorda e já vê quanto tem de pedido, você vai dormir quanto tem de pedido. Tem muito potencial para os produtos brasileiros lá fora, a gente espera que cada vez mais empresas brasileiras aproveitem isso e expandam seus negócios para o mundo inteiro.